Eu apenas pensei que tinha amigos, mas nunca me senti tão sozinho nessa vida Sem nunca nem ligado em quantos dias apenas andam se passando Eu apenas sinto a solidão escorrendo pelo meu rosto Cê não tá nem a pá das ideias enquanto eu vejo muita merda cabulosa acontecendo Enquanto eu vejo Maria Letícia, a Bad Baby tendo a pena Fama repentina, cê não tá nem ligado Eu apenas sei que um tal parto Continuza a pena, foi feito, cê não tá nem ligado Não quero ser essa mina quando o diabo vem cobrar sua dívida Vem cobrar sua dívida Igual semana passada eu apenas estava naquele rolo e fumando aquele beck distraindo a mente minha Porque problemas em Rami eu não sei a pena lidar Eu apenas vi Rayane Costa com o filho dela na mão Ela padece apenas preocupada com o problema de sua vida Eu apenas fumei aquele beck enquanto eu apenas disse Eu apenas disse pra ela a pena Não se preocupe mais quem apenas anda ligando pra você Eu apenas não dou a mínima Mas pra que pra quem estou mentindo estou fingindo E nesse sombra, se liga na vida, meu irmão É É Ou Amém.